Moto esportiva é para pilotar em pista pessoal, moto esportiva não é para acelerar na estrada. Durante esse vídeo eu vou postar algumas fotos aqui de clientes nossos que vieram a falecer ou que ficaram gravemente feridos, algumas pessoas até hoje ficaram com sequelas, os outros vieram a falecer, isso é muito complicado para nós porque todo final de semana a gente sabe que existe grupos de motos esportivas que vão de ponto A a ponto B acelerando tudo que dá na rodovia. Pessoal, eu sei que muita gente tem curso de pilotagem, muita gente pilota há muito tempo, mas não depende de nós, só para vocês entenderem, até hoje eu nunca tive um sinistro que sozinho a pessoa caiu. Ah, eu estava na minha moto a 150 por hora e caí, com moto esportiva. A maioria dos casos não depende de vocês, mas sim do terceiro causador, que é o cara que está a 200 metros de distância e acha que dá para passar. Ele acha que dá, porque em uma velocidade normal ele está entendendo que dá para passar, mas você está muito acima da velocidade e infelizmente acontece sinistros. A maioria. Último caso, o cliente nosso que morreu três semanas atrás, a gente ajudou no processo de sinistro, a indenização para a família dele foi na faixa de 100 salários mínimos mais o valor da moto. A gente fez todo o trâmite de abertura de sinistro, cuidar do processo, fazer o acordo com a família, o que aconteceu? Ele vinha numa curva à direita, um táxi estacionado, num ponto cego, foi fazer uma conversão no meio da via, está aqui as fotos, ele não bateu, ele freou a moto, a moto levantou a traseira, ele deu com o corpo no táxi e a moto preençou ele, ele veio falecer na hora. Outros casos bem parecidos tivemos, ou muitos casos são assim que acontecem, mas não depende de nós ao ponto que eu quero chegar, não depende só de nós, nós temos que ter o seguro, nós temos que ter a nossa garantia que a gente vai voltar para casa, porque não depende só de nós. Não tenham essa confiança que sempre vai dar certo, porque uma vez só que der errado acontecem esses problemas gigantescos que afetam a vida de muitas pessoas, muitas pessoas. Aquele teu amigo que estava contigo, meu irmão, no outro final de semana ele vai estar de moto de novo. A vida segue para todo mundo, menos para você que foi a vítima e para a sua família, suas pessoas mais próximas. Então vamos cuidar muito, pessoal. Quer ter moto, cara, o exemplo aqui em Iguaporé que tem autódromo internacional. Cara, paga um track day, vai rodar, gasta dois, três pneus, passa o dia rodando. É o ambiente controlado, moto esportiva é para ambiente controlado. Quer dar a tua voltinha na cidade, beleza? Quer fazer uma viagem, beleza? Mas vamos cuidar, pessoal. Não estou falando, ah, mas vocês estão acelerando. Não é para acelerar, não. É para cuidar. É para cuidar, porque todo final de semana, todo final de semana, infelizmente, algum cliente nosso morre. Eu sei que não é muito público do canal. Esse canal não tem um público de moto esportiva muito grande. Aqui nós somos pessoas conscientes, pessoas trabalhadoras e pessoas que, não estou falando que não são pessoas conscientes. Eu estou falando que o público é diferente. Tem público só de moto esportiva. Em outros canais que trabalham nesse meio. Aqui não. Aqui é um dia a dia, é a moto custo-benefício. Porém, eu sei que tem. Eu sei que tem gente com moto esportiva, eu sei que tem gente que gosta de acelerar. Então vamos cuidar, pessoal. Vamos cuidar muito, muito, para que vocês não sejam imagens de um próximo vídeo que eu venho a fazer. É bom sempre pegar exemplo de terceiros do que ser o exemplo. Então vamos cuidar muito, pessoal. Entre em contato com a BNP, solicita uma cotação. A gente fica à total disposição de vocês. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto